Música A Gonália Vila Pagã, Piauí, Brasil Um espaço sagrado de preservação da cultura gentílica Onde você está convidado a vivenciar momentos de integração com a natureza, com a magia e com os deuses A Vila Pagã lhe dá as boas-vindas para que juntos possamos celebrar a Agonália, o festival de Janus O deus dos inícios e dos finais, do passado e do futuro Que está disposto a abençoar seus fiéis nessa data sagrada Música Tradicionalmente celebrado em 9 de janeiro A Agonália em Honra Janus era um festival romano presidido pelo sacerdote chamado de Rex Sacrorum Um dos mais altos cargos sacerdotais de Roma Na antiguidade era comum o sacrifício de um carneiro nessa data Nesse festival se realizavam ofertas vutivas, rituais de agradecimento E pedidos para que Janus abençoasse os novos ciclos que se iniciavam O mês de janeiro tem seu nome derivado de Janus Essa é uma data propícia para que possamos entrar em sintonia com o arquétipo de Janus Conhecendo sua natureza, seus símbolos e ensinamentos Etimologia Em relação a etimologia, o nome Janus não tem uma única origem segura Mas há diversas teorias sobre a origem desse termo Alguns defendem que o termo Jan, que origina Janus, possui raiz indo-europeia E significa passar A palavra Janus, segundo Cícero, significa literalmente passagem As passagens abertas eram denominadas de Iane Ou seja, o próprio nome de Janus o revela como uma divindade Que abre os caminhos e que detém o controle das passagens, entradas e saídas O mito de Janus Janus é considerado um deus indígite Esse era o termo usado para denominar as divindades itálicas nativas Com origem romana Acredita-se que Janus viveu realmente em Roma Sendo um rei que governou ao lado de Câmesis Um rei mítico de quem não se tem nenhuma referência histórica comprovada Apenas o nome Outras versões de estudiosos de mitologia Apontam Janus como um herói Que teria fugido da região da Tessália, na Grécia E se refugiado na Itália Local onde foi recebido pelo rei Câmesis Com o qual fez amizade e reinou ao seu lado Compartilhando o governo de Roma Na Itália, Janus teria fundado uma cidade em uma das sete colinas Que dele recebeu o nome de Janiculum Ou Janiculo Também há hipóteses de que Janus, após a morte de Câmesis Teria reinado sobre toda a região do Lácio Ele teria se casado com Tessália Chamada também de Câmisi ou Camassani Com quem teve vários filhos Incluindo Tibre Que dá nome ao conhecido rio italiano Janus também teria se casado com a ninfa Juturna Com a qual teve como filho o deus Fons Também chamado de Fontos Divindade das Fontes Outras versões do mito acrescentam mais um detalhe na trajetória de Janus Assim como foi acolhido por Câmesis Em seu reinado Janus também teria acolhido fraternalmente o deus Saturno Que, vencido por Júpiter Na batalha ocorrida na Grécia Fugiu para a Itália Local que escolheu para se refugiar Com Saturno, Janus dividiu o reino do Lácio Lá, Saturno fundou a cidade de Satúrnia Na parte mais elevada do Capitólio Janus, por sua vez, ergueu a fortaleza que ficou conhecida como Janículo Esse detalhe foi contado pelo historiador clássico Vergílio Acredita-se que o governo de Janus Durante o reinado de Saturno Foi marcado pela liberdade, honestidade, paz e abundância Características típicas da Etas Aurea A Idade do Ouro Período mitológico paradisíaco Janus levou cultura e civilização aos povos do Lácio Que, por sua vez, sofriam com a barbárie, a miséria e diversas outras mazelas Por esse motivo, foi divinizado após sua morte Atributos de Janus Janus é um deus-herói A divindade civilizadora A ele se atribui a invenção dos navios e também da moeda As mais antigas peças de bronze romanas Trazem como estampa a figura do deus Janus E na parte de trás, a representação de um barco associado ao deus Para os pagãos romanos, Janus é uma das principais divindades Sendo invocado primeiro em todas as orações Tanto na vida pública como na vida privada Importantes atividades são colocadas sob a supervisão de Janus Na iconografia, Janus é representado com duas faces contrapostas Por isso, também é conhecido como Janus Bifronte É tido como sábio e habilidoso orador Pois suas duas faces lhe permitem ter uma visão do que está na frente e do que está atrás Uma visão do futuro, do presente e do passado Esse é o diferencial que faz com que Janus saiba examinar as questões sobre todos os ângulos Essa é uma clara mensagem mitológica que podemos interpretar Para que aprendamos a analisar as questões sobre todos os pontos de vista Evitando conclusões e decisões egoístas e precipitadas É uma mensagem divina para que aprendamos a nos colocar no lugar do outro Na representação devocional típica da Vila Pagã Janus é mostrado com duas faces contrapostas Segurando uma chave de ouro nas mãos Com a qual abre e fecha todas as portas e caminhos O culto de Janus O mês de janeiro, ou menses e anuários Marca a passagem de um ano para outro Todo esse período é dedicado a Janus Que é o deus dos começos e passagens Janu Matutino era a primeira divindade a ser invocada no dia antes de qualquer outra Em Roma, as portas do templo de Janus eram sempre mantidas abertas Durante os tempos de guerra Para que o deus pudesse sair e ajudar as legiões romanas nos campos de batalhas Quando reinava paz no império, as portas do templo se mantinham fechadas A Janus podem ser dedicadas tanto cerimônias públicas Presididas por sacerdotes Como também cerimônias privadas ou domésticas Conduzidas pelo pater-família, ou chefe da família Epítetos Janus possuía diversos epítetos Ou seja, nomes pelos quais era conhecido e invocado pelos seus fiéis E entre alguns nomes de Janus estavam Janus pater, a face paterna de Janus Janus inceptio, o que preside os inícios Janus brifons, o que possui duas faces Janus patúcius, o que abre as portas Janus clusívios, o que fecha as portas Janus domésticos, o protetor das casas E Janus Quirinos, o guardião do povo Janus de França A CIDADE NO BRASIL